Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, estou aqui no bordo para só fazer um vídeo ASMR mesmo com teclado Porque eu estou sem ideia de vídeo Mas é isso, enquanto isso deixe seu like Para ver aqui no canal, ative o sininho de notificação Para não perder nenhum vídeo novo Bom, só vou falar nesse início mesmo Então vamos lá Então vamos lá Então vamos lá 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, gente.